Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e eu tô gravando com essa cara toda inchada, quase dormindo porque eu acabei de acordar agora 10 pras 11, hoje é terça-feira dia 27 de novembro, eu acho eu tô há meses já prometendo que eu ia gravar um vídeo com a minha rotina então aqui estou eu, mas gente, sério, já me arrependi, nem comecei eu vou ali tomar um café pra começar o dia e ter a gente conversa de novo agora 11h05 da manhã, eu acabei de tomar café, mas eu ainda tô meio dormindo eu tomei café bem rapidinho porque o café já tava pronto, o Cassi saiu, agora a manhã deixou o café pronto pra mim porque gente, se tem uma coisa que eu não sei fazer, é café eu já tentei com zilhões de medidas diferentes, eu tentei com a Sian me falando do lado assim a Thaís vai desse, desse, desse jeito e eu sempre erro alguma coisa, é incrível hoje da manhã ele chegou pra mim, então ele acordou mais cedo que eu e saiu mais cedo também enfim, agora eu vou começar o dia, eu vou começar arrumando algumas coisas que eu tenho que arrumar na casa eu comentei num desses últimos vlogs que eu costumo limpar a casa nas terças e sextas porque é dia de fazer lavanderia, porque aqui no meu condomínio a lavanderia é comunitária é uma desgraça, a gente rouba até roupa, eu tiro a roupa molhada, deixo a roupa molhada, largada num canto então fica a minha dica, vocês pensem muito bem antes de alugar um apartamento num prédio que tem lavanderia comunitária ó, eu tô falando muito sério como eu falei pra vocês, na hora que eu acordei eu tô enrolando há séculos, tipo alguns meses pra fazer essa rotina eu passei pelo menos o mês de novembro inteiro dizendo que eu ia gravar e hoje é dia 27 de novembro, né? só como eu tava envolvida com TSC, eu tava sempre muito cansada, tava sempre rolando acabava sempre decidindo não gravar mas eu queria bastante gravar sobre essa fase principalmente porque vocês sempre me perguntam como é que eu faço pra estudar, como é que eu faço pra dar conta de tudo então eu queria gravar um vídeo antes de me formar e hoje é o meu último dia de aula, então eu deixei literalmente pro último dia mas estamos aqui, é isso que importa, né? eu vou lá lavar o rosto, escolar os dentes, colocar uma roupa daqui 10 minutinhos eu apareço aqui de novo agora eu sou finalmente mais acordada agora é meio dia e 10 eu falei que ia demorar uns 15 minutinhos, né? mas gente, eu sou muito lerda da manhã e daí eu quero ver o que tem no Instagram tava conversando no WhatsApp um pouquinho eu já nem tenho certeza do que eu expliquei no começo da manhã mas em dias normais, assim, eu costumo acordar umas 9 da manhã daí eu começo a funcionar de verdade lá pelas 10 eu trabalho em casa então eu tenho um pouco dessa flexibilidade, assim, com horário nessas últimas semanas eu tava louca com ter 60 então eu tava com os horários bem bagunçados eu tava indo dormir 6, 7 da manhã acordando lá pelo meio-dia, às vezes 1 da tarde eu e Cassi trabalhamos juntos daí ele meio que tava segurando as pontas, assim, acordando cedo e fazendo as coisas mas de qualquer forma, quando eu acordo, sempre que eu faço primeiro é ver o que eu tenho pra fazer de trabalho nesse caso, como o Cassi acordou antes ele já resolveu as coisas que tinha pra resolver já respondeu cliente, já respondeu e-mail, eu espero vou conferir tudo isso agora ver se tem alguma coisa que surgiu desde que ele saiu até agora eu gosto muito de trabalhar com a técnica do Pomodoro eu não faço 30 minutos, eu faço 1 hora eu divido em blocos de 30 minutos mas eu descanso a cada 1 hora então, antes de mais nada, na verdade eu vou conferir meu planner porque eu sempre começo de ir olhando o que eu tenho pra fazer no planner aí eu vou fazer esse bloco de 30 minutos é pra trabalho, então eu vou ver o que eu tenho pra trabalho se não tiver nada de trabalho pra fazer eu vou dar uma ajeitada nas coisas do TCC gente, agora que eu vi que vocês estão vendo a bagunça que tá ali no sofá mas a gente é obrigada a deixar o sofá assim pra Luna não subir porque ela teve um problema na patinha no começo do ano ela distendeu o ligamento e dela não pode ficar subindo no sofá enfim, eu tô enrolando tirando essas últimas 3 semanas eu sempre faço isso eu acordo, olho meu planner o que eu tenho pra fazer hoje faço uma meia hora, uma hora de trabalho e daí depois eu vejo o que mais eu tenho que fazer então agora eu vou ver o que eu tenho pra fazer hoje vou colocar 30 minutos pra despertar no meu computador geralmente eu faço isso no celular mas eu estou gravando no celular hoje, né? então eu não posso fazer isso e depois eu vou passar o resto dessa meia hora fazendo coisa pro TCC eu fui ali fazer as coisas do TCC e trabalhar e tinha mais coisa de trabalho pra fazer do que eu esperava eu tive que ficar atendendo o cliente o tempo todo então eu não consegui terminar o que eu tinha que terminar e daí o Cassiano chegou em casa aí ele foi fazer almoço que no caso, fazer almoço é colocar pizza pronta no forno ele me deu um tempinho pra terminar o que eu tava fazendo deu os 30 minutinhos e infelizmente aquela cadeira e aquela manutenção dele então eu tive que abrir mão vou lá agora colocar essas coisas pra lavar vou ver se eu gravo alguma coisinha pra vocês mas eu tenho vergonha, né? então eu não vou ficar gravando se tiver alguém lá é claro que tem gente lá embaixo, né? então eu gravei ali rapidinho mas agora eu vou voltar a fazer as coisas que eu tinha pra fazer vou tirar mais uns 20 minutinhos que vai ser o tempo da comida ficar pronta eu estou morrendo de fome antes de tudo eu vou passar vídeo pro canal agora porque tem vídeo de quinta-feira e eu vou estar dormindo quinta-feira porque amanhã eu vou viajar e depois eu vou voltar pras coisas TCC que eu tenho que fazer e aí Legenda Adriana Zanotto Agora já é tipo duas e meia da tarde, a gente comeu e tirou uma horinha assim pra descansar depois do almoço E agora é normalmente o horário que eu tiro pra fazer as coisas pra faculdade que eu ainda não fiz No caso, hoje eu tenho prova de Dom Casmorro do Machado de Assis E hoje eu tô na página 104 de 209, eu não tenho certeza se eu vou conseguir terminar de ler ou não Mas eu vou tirar agora esses próximos minutinhos pra ler o livro e daí eu decido se eu vou terminar ou se eu vou só passar o resto do tempo pesquisando Então é isso que eu vou fazer na próxima meia hora, eu vou tentar não dormir porque como eu falei eu não dormi muito essa noite, tô morrendo de sono Mas veremos Agora é três e meia da tarde, faz uma hora né que eu falei que eu ia ler Dom Casmorro Eu cheguei na página 112, eu tava aqui na página 103, aquela hora, nem lembro mais Sei que eu tive que parar uns milhões de vezes por uns milhões de motivos Minha mãe me ligou, vieram buscar a aluna pra ela tomar banho Sério, daí são uma hora, eu só consegui passar uns 30 minutos lendo isso se eu passei tanto tempo assim lendo Aí agora eu vou ter que parar porque eu preciso resolver umas coisas de trabalho E aí eu e o Cassiano decidimos que a gente vai fazer exercício porque a gente parou de fazer academia né Eu comentei isso faz alguns vlogs, então quem assiste meus vlogs sabe o que eu tô falando Mas enfim, paramos com a academia, daí de vez em quando a gente faz esses exercícios em casa, sabe E depois a gente faz esteira aqui no prédio Eu vou atender esse cliente agora enquanto o Cassio foi lá comprar galão d'água E aí depois a gente vai fazer os exercícios Eu vou gravar enquanto eu tô no computador, mas eu não vou gravar os exercícios porque é vergonha Então a gente se vê mais tarde, provavelmente não vou conseguir terminar de lhe dar um casum honra Eu não sei nem porque que eu estou chachada, era óbvio que isso ia acontecer Agora já é 5h30, eu não gravei nada depois que a gente fez o exercício Porque eu fiquei sem bateria, eu tive que deixar meu celular carregando E como eu não tenho câmera pra gravar vlog, eu sou obrigada a gravar no celular Como vocês podem ver, eu fui tomar banho, estou de cabelinho molhado Agora eu estou fazendo meu check-in no ônibus, no avião Nem sabia que dava pra fazer check-in pela internet, mas estou fazendo check-in Estou tomando um cafezinho também E eu já tô quase pronta pra ir pra faculdade, só vou comer e já vou Porque eu tenho coisas pra fazer antes da aula, eu não consegui terminar de lhe dar um casum honra Eu larguei dar um casum honra no meu quarto Mas antes de ir pra aula, eu tenho que passar no correio, eu vou enviar esse livro aqui Eu não sei se vocês lembram, mas eu fui na feira do livro de Porto Alegre há alguns dias E eu ganhei esse livro aqui, ó O título é As Alegrias da Maternidade Eu pretendo continuar sem saber o que é isso por muito, muito tempo Eu não quero esse livro Eu comentei no grupo da Increase, porque uma das agentes estava comigo na hora E daí a gente estava rindo, conversando disso Daí uma outra agente, a Mari Dalchica, inclusive ela tem um canal aqui no YouTube Eu acho que o nome do canal dela é o nome dela Enfim, ela é booktuber também Daí ela falou que ela queria muito ler esse livro e eu falei Quer saber? Eu quero tirar esse livro da minha vida Então eu te dou esse livro Então eu vou fazer isso daqui a pouco, eu vejo se eu consigo gravar um pouco lá no correio Porque como eu falei pra vocês, eu morro de vergonha Depois eu tenho que lá fazer o requerimento de formatura Porque falta duas semanas pras minhas aulas acabarem e eu ainda não fiz isso Eu tenho que fazer mais umas duas, três coisas assim, administrativas Que tem a ver com a minha formatura E aí depois eu tenho que ir na biblioteca Porque eu tenho uma prova na segunda-feira Que é a distância, então eu não tenho aula, só tenho essa prova Eu tenho que pegar o livro pra essa prova porque eu ainda não li Gente, minha vida tá uma bagunça E eu tenho que fazer tudo isso rápido Porque depois eu tenho a prova Que eu vou fazer hoje do livro que eu não terminei de ler É o que eu disse, minha rotina é muito diferente de um dia pro outro Mas é sempre essa bagunça Mas eu não sou o tema responsável assim, tá? Eu dei uma pesquisada sobre Dom Casmorro Eu não gravei pra vocês porque meu celular estava carregando E eu só fiquei lendo e pesquisando Então eu não tinha muito o que gravar E eu também já li do Dom Casmorro outra vez na minha vida Então tá tudo certo Eu acabei de chegar em casa, agora é 9 horas Eu geralmente chego 10h30 por causa da aula, né? Mas hoje eu tinha prova, então eu acabei a prova e vim E eu vim mostrar pra vocês as coisas Daí eu lembrei que o Cassi foi dar uma arrumadinha no quarto hoje Aqui está o nosso quebra-cabeça que eu já mostrei no story Porque ele fica embaixo da câmera Daí ele foi limpar, ele colocou aqui em cima Tem que colocar lá embaixo E eu vim mostrar pra vocês com o que eu voltei da aula Voltei com o meu TCC corrigido Com uma ideia de título Porque eu ainda não tinha título Socorro Eu tô muito feliz por dizer que é o meu TCC pronto Tipo, depois que eu fizer as correções do caso, né? Além disso, eu voltei com essa desgraça Esse livro não quer se livrar de mim Eu estou indignada Porque assim, ó Tinha um correio lá dentro da PUC Eu fui crente de que eu ia conseguir me desfazer dessa desgraça E enviar pelo correio E o correio lá na PUC não existe mais Agora eu só vou mandar de Cristina Porque eu tenho pra Cristina na sexta E eu também vim com esse livro Que era o livro pra prova que eu tenho Na segunda que vem Que eu comentei com vocês Eu vou levar esse livro pra Floripa Eu quero ver se eu leio um pouco no aeroporto Apesar de que eu vou estar morrendo de sono Então talvez eu não consiga ler Mas enfim, estão acabadas A gente tá indo de jantar agora Porque temos os dois morrendo de fome Que a Senna tá ali terminando de fazer uma jantinha Depois que eu terminar de comer Acho que eu só vou arrumar a mala E vou sentar pra fazer as coisas do TCC Mas assim, já pronta pra dormir Porque eu tô morrendo de sono E eu vou precisar acordar umas três da manhã Preciso de ajuda, gente, socorro Gente, agora é dia 12 de dezembro O dia que eu estou postando esse vídeo Que vocês estão vendo agora E eu tava terminando de editar o vídeo Quando eu lembrei que eu esqueci de finalizar esse vídeo Em minha defesa Eu tava com muita coisa na cabeça Depois que eu arrumei a mala pra viajar Que foi a última coisa que eu gravei Porque a Senna começou a passar mal Daí eu fui ajudar ele e tal E aí eu tinha que viajar no dia seguinte E eu fiquei na cabeça que eu já tinha me despedido de vocês Sei lá o que aconteceu, gente Só sei que fui burra Eu não gravei pra finalizar Mas enfim, estou gravando agora Quem assistiu o vlog Eu acho que foi de número 31 Não sei É um que está escrito Viajando No título do vídeo Eu comentei naquele vlog Que eu acabei não dormindo nada Na noite da viagem Eu tava muito nervosa Que eu ia viajar de avião no dia seguinte E tal Não consegui dormir Então depois que eu parei de gravar Eu fui assistir TV Pra tentar dormir Daí depois eu dei uma lidinha Depois eu dei uma editada Depois eu assisti outro filme Fiz um monte de coisa, gente Passei a madrugada inteira tentando dormir Mas enfim Era isso, basicamente Não tenho mais o que falar pra vocês Só me desculpar por ter esquecido Eu já falei, né Eu sou péssima com esses negócios de vídeo Não sei nem porque que eu ainda gravo Mas enfim Me contem nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos desse tipo Agora eu estou formada na faculdade Finalmente TCC aprovado e tudo já, gente Eu sou uma pessoa livre Então é claro Minha rotina vai ficar totalmente diferente Eu posso gravar outro vídeo de rotina Daqui mais uma semana Se vocês tiverem gostado Então comentem aí embaixo Que eu vejo de gravar outro Se vocês quiserem Comentem também o que vocês acharam Como é que é a rotina de vocês Compartilhem comigo Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de dar like De se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Comprar livros pelo meu link na Amazon Que vocês me ajudam muito E é isso Muito obrigada por terem assistido Até o próximo vídeo Tchau